Olá amigos e amigas tudo bem? Veja o sensor pessoal, isso aí é o Smart Slide. Toda vez que você ativar essa função Smart Slide no Android e no Smartphone, vai ficar essa propaganda. Você vai fazer o que? Desbloqueá-lo. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui uma coisa interessante. Você está respondendo um quiz, verificando uma oferta, uma pesquisa, etc. Mas a minha intenção aqui é no AppZilo. Fazer o que? De repente você está aqui no AppZilo, tentou verificar uma oferta no Facebook, em qualquer uma dessas plataformas que tem aqui. Qualquer uma delas aqui no Mixer, ou no YouTube, ou no Facebook, no LinkedIn. Então o que você vai fazer? Aqui em cima, nesse canto, está vendo aqui onde está o meu dedo? Você vai fazer isso aqui. Acabou de entrar alguém na minha rede. Você vai clicar aqui, aqui em cima nessa seta. Presta atenção. Você vai relatar um erro. Você vai relatar esse erro. E esse erro vai ser relatado lá no bate-papo, lá no chat do Facebook. Vai clicar aqui em cima. Vai direto para o bate-papo. Está vendo? Observe aí que eu já relatei um erro de um canal lá no Mixer. É aqui que você relata. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é onde você vai relatar o erro do Mixer, ou do Facebook, qualquer plataforma que tem aí dentro do AppZilo. Entenderam, pessoal? Então, voltando, novamente, para você ter uma noção de como você vai fazer. Voltando aqui, está aqui. Qualquer uma dessas plataformas aqui. E você tenta uma oferta e dá errado, você vai vir aqui nesse cantinho, aqui, novamente, vai clicar aqui, vai clicar nessa barra verde, vai direto e você vai escrever aqui o problema. Você vai escrever aí o problema. Ok, pessoal? Relatar para ele. Aconteceu isso. Estava verificando uma oferta aqui no AppZilo. Deu tudo errado. Entenderam, pessoal? Então, é assim que funciona para relatar erros do AppZilo no suporte deles. Voltando. Show, pessoal. Então, fica aí a dica. Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, foi.